Fala galerinha da noite, tudo bem com vocês? Caeser aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Ou caso você esteja vendo isso agora no Youtube Bom, dá aí mais um vídeo Por bem ou por mal, é sempre um novo vídeo, não é verdade? Mas enfim, sejam sempre muito bem-vindos É, nossa, o que eu fiz aqui? Meu Deus do céu Estou tentando acertar a string, ainda estou conseguindo Estou falhando, ó, miseravelmente Mas enfim, né, cara, isso aí faz parte Ah, decidi voltar um pouquinho para o menino do Detroit Porque, né, cara, esse daí é top Hum Cara mesmo, estão usando o Scrodinger para isso? Genial Genial Deixa eu só acertar esse string direitinho Porque, né, não faz sentido Até porque eu estava streamando lá se eu fosse mais cedo E aí já viu, né? Aí a string está toda acertada para o outro Hum Se achar o jogo fácil ou difícil demais Lembre-se de que pode trocar a dificuldade No menu de opções Olha querida, eu vou dizer que a dificuldade Está on point com o que eu estava esperando O máximo que eu estou fazendo Nesse exato segundo É atualizando As Marcações Da stream Que aliás agora estão Redondinhas, vamos ter meu controle Vamos seguir a história Porque porra brother Esse aqui é jogão Pesado, tá ligado Ai, eu estava com vontade de jogar isso daqui Eu sei que eu peguei o Last of Us agora E tipo, eu já streamei Bem ele Já avancei muita coisa naquela história Mas Nossa, eu estou jogando ele Tipo, eu estou adorando Mas Esse aqui está tanto na cabeça Os acontecimentos Os porquês A forma como a gameplay dele flui Que eu falei Ah Quer saber? A noite agora é para o Detroit E lá vamos nós Esse aqui é o arco do Marcos Talvez É ele mesmo Que loucura Se nos pegarem já era O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife Lá tem as peças de reposição E o sangue azul Vem comigo Siga North North está perdido Não pode nos ver Sabe que eles provavelmente verão E aí vai a minha decisão de Como escapar disso Cuidado O que vamos fazer? Vou achar outro jeito O que vamos fazer? Arcos, o que está fazendo? Merda Errei o caminho Desculpa Acontece Eu achei que era para pular no bagulho Nossa, nem consegui pensar na reação Eu só tomei Vamos lá Até falto da Ok, o plano está proponente. Como? Deixa comigo. 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 Muito bom. Isso foi muito bom. Vá escure as caixas. Sai da frente, seus merdinhas. Deixa eu passar, velho. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Agarrar. Agarraria esconder. Fugir. John! 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 E aí, você está... E aí, você está... E aí, você está aí? Ok. Ok. E aí, você está... E aí, você está aí? 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 E aí, você está... E aí, você está aí? E aí, você está aí? Como assim, velho, ele consegue divergir as outras? Eu quero ir com vocês, ele está com eles, não dá pra confiar, ele se arriscou por nós, não podemos deixá-lo aqui, não podem vir com a gente, é muito perigoso, eles vêm com a gente, sei onde vocês podem arrumar mais peças, como assim? Os caminhões, estão cheios de biocomponentes, rodam em piloto automático, mas dá pra dirigir manualmente com a chave, cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle, tem dois guardas humanos, peguem a chave sem serem vistos, isso é suicídio Marcos, enchemos as bolsas, temos o que queríamos, vamos antes que nos peguem, esse caminhão está cheio de peças, deve ter pra todos nós, temos que aproveitar, esse morrer, a gente ficou puta e agora pôr a bolsa do plano, não podemos correr esse risco, é um perigo, pegar a chave, esperem aqui, se eu não faltar em 10 minutos, vão sem barcos, vou com você, não, eu vou sozinho, não vale a pena todos arriscarem minha vida, boa, roubei uma chave, roubei uma chave, roubei uma chave, roubei uma chave, porra de cachorros, por que, eles não param de lancer, deve ser o tempo, eles não gostam de chuva, sair de guarda, é, eu ia acampar com as crianças no fim de semana, mas agora já era, o Mike está na zona 4 ainda? Acho que sim, era pra ele já ter acabado, melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo, já que a gente é um divergente muito louco, a gente pode fazer isso, vamos lá, vamos ser um rebeldão, Mano, o time 20 desse negócio é muito ruim. Vai pro chão. Dorme, dorme. Não! Fuck! Tá, não era isso que eu tava querendo. Droga, não é pra ter matado o guarda. Só custou uma vida humana, infelizmente. Depressa, entra! Vai até as docas. E lá vamos nós. Não! 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 Já o cliente não tem matado os guardas. Ah, esse foi um erro muito feio. Eu queria que tivesse atuído a gente pegar o seu chão. Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos mil componentes pra todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Eu vim pra Diaco porque aqui os androides são livres. São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres pra morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Revolução matada. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Libera! Ok. Gostei do discurso. Você tem sangue nas mãos. Foi isso que o Carl te ensinou? Vamos ver a bifurcação desse daqui. Onde é que estava? Com os guardas. Na sala de controle. Dá pra ter passado direto. E caído em uma outra leva, de qualquer forma. Tudo bem. Vambora, vai. Vou nem ficar aqui me... Me sofrendo demais com isso. Ah, parece alguém brincando com uma furadeira no meu crânio. Certeza que é por aqui. É o endereço do relatório. Certo. Ok. Promisando o log. Eu fiz isso. Tá completamente louco. Clube Eden. Os androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. Ô cara aí. Uh. Androides sexys. Fio. Fio, fio, hein? Fio, fio, hein? Tá fazendo o que porra? Acaminho, Tenente. Eu estava estudando. Vocês não vão crescer a meu lavada? De 20 dólares... Na investigação. Na hora... Dona um momento. Ei, Hank! E você, loucamente bêbado É Se importa e se importa Porque ele tá com cima disso É um cuzão Que babaquinha Sangue azul Então eu queria ter examinado mais Android Parada cardíaca Quem é você, rapaz? Michael Cran Opa Estrangulamento Não morreu de ataque cardíaco Ele foi estrangulado É E as marcas no pescoço Não prova coisa alguma Vai querer a fetiche O único jeito de acessar a memória é reativando ela E aí, consegue? Está bem danificada Se der vai ser apenas por um minuto Menos até Só espero que seja suficiente para descobrir alguma coisa Vamos reconectar Tenha calma Está tudo bem Só queremos saber o que aconteceu Ele Ele morreu? Sim Faça Conta o que aconteceu Ele começou A bater E bater E bater Ela se defendeu Você o matou? Não 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 fui eu Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas Foi o que ele falou Eu tinha duas de nós Qual o modelo dessa outra Android? Era igual a você? Já Escolhi errado Dá para ter feito melhor Tinha uma outra Android Já aconteceu há uma hora Já deve ter ido embora Não Seria impossível sair pela rua Sem ninguém perceber Talvez ainda esteja aqui Será que encontra um divergente Entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar Ah, merda Deve ter um jeito Mas deve ter alguma coisa Talvez uma testemunha Alguém que tenha visto indo embora Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente Sobre o que ele viu Se descobrir alguma coisa Avisa Sim, senhor Conhecia a vítima? Não, ele veio aqui Talvez duas ou três meses Tipo Na verdade Esses caras não falam Muito Eles vêm Fazem o que querem E depois vão embora Já tive algum problema Com a Android Tá Uma vez Deve ter dois ou três meses A Isara Ao mesmo contê-lo Ela sumiu e não descobrimos o que houve Com licença, Tenente Tenho um segundo Achou alguma coisa? Talvez Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, Kanna Temos mais o que fazer Por favor, Tenente Confie em... Ah Ah Confie em nós, Hank Isso vai pegar muito mal Nas minhas despesas É, não tenho ninguém É um prazer te conhecer Me siga Vou te levar pro seu quarto Ok, e agora? Agora é comigo Puta merda, Kanna Tá fazendo o que? Matisse, o cabelo subiu pra entrada Ok Ok Ela viu alguma coisa Tá falando o que? E depois? A divergente saiu do local Uma Tracy de cabelo azul O clube apaga as memórias dos androides A cada duas horas Temos alguns minutos Se quisermos achar outra testemunha Bem, ó Tava aqui Deixa eu tentar Tomara que descer A divergente voltou Para o clube Via trade Esse de cabelo azul Eu não sei pra onde ela foi Então Vai logo Tem androides pra todo lado Como sabe qual deles Pio Parte vermelha Você é minha melhor opção Nossa, as contas do Hank vão ficar muito loucas agora Quanto aí Escondeu-se em uma alcoólica. Saiu do local. Sim. Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Quem que é essa aqui? Calma. Nada. A Tracy de cabelo azul não esteve por aqui. Opa, chamo ela. Eu sei aonde ela foi. Vem comigo. Vem comigo. Puta dada, que loucura. Calma. Deixa comigo agora. Sim, senhor. Tenente. Merda! Tarde demais. Talvez não, talvez, talvez Oh, revistinha Os primeiros imortais estão entre nós Novos poderosos Oh, tem coisa do Brasil aí Genial Olha só Quem sabe no futuro, né, cara A gente não se deu realmente bem Aliás, essa vai ser a carta Thumb do... Aliás, peraí, deixa eu ler de novo Eu quero... Isso aqui vai ser a thumb do vídeo Já pra deixar claro Hashtag Vibe de Zuma Ahm... R-A-9 De novo essa merda Deve ser algum código arbitriário que está sendo executado As pessoas estão malucas Elas não querem relacionamentos Mas todo mundo quer um androide Cozinham o que queremos Trepam quando queremos E você não tem que lidar com sentimentos Num piscar de olhos Vamos estar extintos Porque todo mundo prefere um pedaço de plástico Amar outro ser humano E você não tem que lidar com essa merda Onde está ele? Onde está ele? Achei. Não se mova. Meu filho, é um robô, essa peca é ela. Agora, acho que seja um policial, tá sendo muito bem granada, hein. Tá, você salvou o rei. Manda, elas estão escapando! Não é não, cabelinho, você volta. Droga. Não, 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 não. Não, depois eu poupo, eu vou morrer de novo, sinto muito. Mas eu já entendi a treta. As Andradezinhas se apaixonaram. Elas eram um casal. Por que? Por que matou ela? Ela não tinha nada a ver com tudo isso. Quando aquele cara matou a Tracy, senti que eu era a próxima. Fiquei assustada. Implorei pra ele parar, mas ele não parava. Então, coloquei minhas mãos no pescoço dele e apertei... ...até ele parar de se mexer. Sim, eu matei ele. Mas se eu só estava me defendendo... Eu queria viver. Eu queria voltar para o meu amor... ...e me esquecer dos humanos. Do cheiro, do suor deles... ...e dos palavrões. Não entendi. Mas você... ...você tirou ela de mim. Ela é meio que me matar, moça. Eu estou tentando ajudar vocês. Estão aqui me atacando brutalmente, velho. Eu a amava. Eu a amava. Meu Deus. Pesado. Nossa, eu estou curioso para saber o que o Poupar faria no Clube Eden. É, é o Poupar aqui. Ou perder a luta. Aliás, perder a luta ainda me dá mais uma ramificação. Mas se poupar ela, eu acho que seria a melhor opção. Ué. Sair da cena do crime. Ah. Tinha mais uma ramificação aqui. Interessante. Tanto aqui, quanto aqui em cima. Que já acabava cedo. Aí faltou achar alguma coisa aqui dentro que também já finalizava o caso. Interessante. Bem interessante isso daí. Ok. Ok. Enquanto isso, isso daí está indo para o Canadá. Não é? Luther. E Alice. É muito longe. Acho que falta mais ou menos uma hora. O local de destino. Essas pessoas que vamos ver. Como sabem delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. Esse foi mentira. Ou outra armadilha. Aí a gente se manda. Só sei que eles acreditavam nisso Até o Slashko matar todos É, é alguma coisa Primeira vez que vejo neve E tá curtindo? Está nos atrasando Mas pelo menos não vamos esbarrar com humanos no caminho Justo Defeitos detectados Frente de emergência ativados Elerê Ó vem Isso não é nada bom Vamos ver o que fica aqui Isso, você tá menindo que nem um cachorro Fala, fica O que faremos agora? Não sei Continuar a pé, talvez Está menos 10, a Alice não vai aguentar Temos que achar um lugar para ficar Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui, Kara Nada, nada, nada Não, deixa eu cair na briga Assim que eu consigo fazer a Sandra de se mexer direita Não tem tipo nada por aqui Estamos sozinhos do desolado Parque de diversões Olha ali Seria essa uma boa opção? Claramente não Mano Estou surpreso que essa menina não morreu até agora Precisamos achar um abrigo Temos que sair desse gelo Acho que está abandonada, faz um tempo O que você acha? A entrada é aqui A opção seria ir reto Para a taverna É isso aí Acho que isso aqui está meio congelado Olha lá, tem bicho Achou alguma coisa? Não Não, nenhum lugar para desgançar Eu vou insistir que você tem que ir para a taverna, filha Perdida Aqui O deus O deus E A Com Bem vindos à ilha pirata, Marujos! Vocês vão tombar de tanta diversão! Bem vindos à ilha pirata, Marujos! Vocês vão tombar de tanta diversão! Não, mas tem que ver. O barzinho ali do outro lado é muito mais esquema. Minha filha, tem uma taverna aqui, por que a gente não vem pra cá? Ah, sério mesmo que o jogo não vai me deixar ir pro lugar óbvio, que é a taverna? Que babaquice! Esse lugar tá decrépito! Não vai ser fácil achar um cantinho! De fato não será. Opa, essa janela parece pro emissor hein! Será que achamos nossa primeira opção? Deixa comigo! Vai lá fortão! Essa é tua hein! Com uns músculos mano! Com uns músculos! Com uns músculos! Chebem! Entriamo! Pronto, saiu! Não vamos encontrar um lugar melhor! Vamos ficar aqui! Vou acender o fogo! Por favor, meu senhor! Por favor, meu senhor! Que USS Iowa! Não encontrada! Qual que é a próxima capa? Banda de androides indicada para prêmio de música! Fãs gritam! Tradicionalistas lamentam! Vamos lá! Faça a cama da Alice! Confira a bolsa do Zulter! A fogueira vai ficar aqui! Assim não respiramos fumaça! Vamo lá pequenina! O chão é duro, mas é o que temos pra hoje! Alice? Hummm... O chão é duro, mas é o que temos pra hoje! Alice? Tchau! Tchau! Beleza, conferido. O que você está pensando, pequenina? Por favor, não seja no pilantia do seu pai. Hum, otimista. É um belo sonho. Oh, que bonitinho. Descobriu. Veja. Durma bem, Alice. Bons sonhos. Yes. Tenho nove mil contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Era uma vez um belo unicórnio que... Não, não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez uma garota que vivia sozinha em um grande e velho casarão. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas... Ela era diferente. E isso a deixava triste. Mas... Aí ela conheceu uma robô. Que estava tão perdida quanto a garota. Então as duas decidiram fugir juntas... Para buscar uma vida melhor. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho, mas... Mentira. Mas eram tão corajosas... Que escaparam de todos. Temos que motivar o Pequetuxi. Um guardião. Um gigante gentil. Que prometeu protegê-los. Como a história termina? Eu não sei ainda. Ficou feliz. Eles chegam no lugar dos sonhos. E vivem felizes para sempre. As histórias sempre tem finais felizes. Mas a vida real não é assim. Tá na hora de dormir. Amanhã nós teremos um bom dia. Bom... Foi interação positiva. Foca disso. Você vem me dar boa noite, Luthor. Vou. É claro que vou. Um gigante gentil. Boa noite, Alice. Descanse bem. Obrigado, carinha. A gente precisa de uma conversa muito séria, Sr. Luthor. Uma conversa bem, bem séria. Eu não pensei muito nisso. Qual o próximo andamento? Toca o barco. Passado. Você tem alguma lembrança da sua vida? Antes da Slutko? Não. Nada? Meu modelo foi projetado para carregar peso. Talvez fosse um estivador ou um operário. E isso já não importa mais. Não sou mais o mesmo. Qual eu vou ser livre? Cara. Você reparou que a Alice está diferente? Sim, é claro. É uma criança maravilhosa. Quer dizer, não conheço muitas crianças, mas... Acho que ela é especial. Cara. Uh-oh. 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 Mano, é um bando de robôs zumbis. Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Ok. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vimos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Aprende por que vocês são aterrorizantes. Ela está triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa para mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Não é, Karen? Acho que você não tem escolha. Então tá. Reúna-se com os Jerry's lá fora. Alguma opção ficou loucada ainda. Ah, o carrossel. Fiquem à vontade. É, estamos animados em qualquer um. Cara, é um carrossel. Carrosséis são adoráveis. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar. Vamos lá, filhota. Que bonitinho. Que bonitinho. É a primeira vez que eu a vejo sorrir. Em muito tempo. Ela não tinha motivos para sorrir antes. É, velho. Ela não tinha. Mas agora nós temos um motivo para ela, certo? Até os Jerry's estão felizes com isso. Ah, eu gostei desse capítulo. Esse capítulo ficou legal. Foi um bom final. Foi um bom final.